Você estudou também no seu trabalho, Julimar Silva, como a Rede Meio Norte fez isso, como ela fez essa implantação dessa proposta de TV regional. Você estudou o modelo de TV regional da Meio Norte e mostrou ali cada, mostrou a grade, né? A grade da emissora, programa por programa, né? Isso mesmo, Maria. No livro você vai encontrar 21 programas da emissora. No momento em que a pesquisa foi feita, foram analisados 21 programas dos 40 programas que a emissora tinha na sua grade de programação. Foram escolhidos por efeito metodológico, digamos assim, os 21 programas referenciais dentro de cada gênero. Aqueles que têm maior audiência ou aqueles mais representativos dentro do gênero que ele representa dentro da programação. Então, esses foram os escolhidos para a análise. E o que a gente faz ali? Analisa como os conteúdos estão dispostos, como os conteúdos desses programas estão aparecendo, se esses conteúdos são locais, regionais, nacionais ou internacionais. Só lembrando que a emissora, a Rede Meio Norte, ela tem uma parceria com a Associated Press, que é uma agência de comunicação internacional, tem repórteres fora do Brasil, e assim, também mostrando a realidade que está para além do território nacional. Daí, a interdependência do local, do regional, do nacional e do global. Então, hoje, e eu quero só lembrar aqui, como diz o escritor Milton Santos, o local, por mais que a gente esteja falando de uma realidade regional, no veículo de comunicação, nós estamos, nós não perdemos de vista o local. Tudo, tudo, absolutamente tudo, acontece a partir de um lugar. O lugar, por mais que as pessoas subestimem o lugar, o lugar, ele é quem define, acaba definindo. Então, nada acontece globalmente sem ter acontecido no local. Essa relação, essa inter-relação, ela deve ser considerada em qualquer estudo que você for fazer, o local, ele só é aparentemente, ele não é tão importante. Só aparentemente, porque, de fato, ele é decisivamente importante no fazer da comunicação regional e também no fazer do pesquisador. Você sempre parte de um lugar para chegar ao desenrolar da pesquisa.